Como fazer uma cobertura de policarbonato alveolar com perfis independentes? Grau de dificuldade, dois martelos. As placas de policarbonato alveolar são muito apreciadas pela sua transparência e rigidez. Combinadas com perfis independentes, permitem projetar e construir telhados de jardins de inverno. Irá precisar de placas de policarbonato alveolar. Perfis de cumes inferiores. Perfis de cumes superiores. Perfis tubulares intermédios. Perfis tubulares de margem. Fita adesiva perfurada antipoera. Perfis de obturação. Batentes de placa. Tapetes de fixação. Parafusos sextavados internos, juntas com lábio único. Juntas com três lábios. Juntas pequenas. Fita de pintor e bisnaga de vedante de silicone. Basta teres uma escada, um banco, uma fita métrica, um lápis, um nível de bolha, um perfurador, brocas SDS, um martelo, um grampo de aperto, um burbequinha parafusadores, um marcador indelével, uma serra de metal com uma caixa de corte, uma rebarbadora com um disco de metal, uma serra circular, uma pistola de silicone, uma chave de vendas com uma ponta adequada e um maço. Escolher os perfis. Dependendo da resistência desejada, pode escolher perfis para uma estrutura existente até 1,60 metros. Ou use perfis mais rigidos para telhados sem estrutura. Os perfis podem ser portadores de até 3,50 metros ou 4,50 metros, segundo o modelo. Calcular-se uma inclinação de telhado. Para calcular a inclinação do seu telhado, consulte a altura da travessa inferior sobre a parede de suporte. Adicione o comprimento que as separa multiplicado pela porcentagem desejada. Aqui, 3 metros multiplicados por 20%. É preciso adicionar 60 centímetros à altura sobre as paredes de suporte. O cume inferior. Posicione o cume inferior na parede, respeitando um declive de 20%. Verifique a horizontalidade. No nível de bolha, perfure e fixe com tapetes de fixação. Engate a junta pequena ao longo do rebordo inferior. Se precisar de cortar um perfil, coloque na caixa de corte e use uma serra de metal. Lembre-se de adicionar 10 centímetros à medida de corte para a saliência. Preparar os perfis. Na parte superior, os perfis tubulares intermédios encaixam num cume por meio de entalhos laterais de 3 centímetros de comprimento. Localize os cortes com uma caneta de feltro. Corte com a rebarbadora. Fixe um batente de placas na parte inferior de cada perfil. Deixe um espaço de 2,5 centímetros entre a extremidade do perfil e batente de placas. Monte com dois parafusos. Insira juntas pequenas que ficam sob as placas elevadas em 2,5 centímetros, pois podem encolher com o tempo sob o efeito de variações térmicas. Fixar os perfis. Envolva o perfil no cume. Fixe-se-o parafusando ao cume com dois parafusos autorroscantes e, em seguida, à travessa inferior. Instale um perfil a uma distância correspondente à largura da sua placa, aumentada em 1 centímetro. Prenda com dois parafusos autorroscantes no perfil do cume. Alinhe a parte inferior do perfil também. Além de 5 milímetros de cada lado para uma dilatação livre, deixe também um espaço de 10 milímetros entre a borda das placas e o cume. Preparar as placas. Para cortar as placas, coloque a fita primeiro e, em seguida, use uma serra circular, de preferência com uma lâmina de dentes finos. Ajuste para diminuir a velocidade. Remova a película protetora lado interior. Levante a película lado UV para colar fita adesiva perfurada anti-poeira na parte superior e inferior da placa. Adicione um perfil em forma de U na parte inferior com a gota de água para baixo. Essa combinação evitará a entrada de poeira nas células e permitirá a evacuação de água de condensação. Instalar as placas. Instale as suas placas com o lado tratado com anti-UV virado para fora. Centralize cada placa para permitir 5 milímetros de folga em cada lado. O tratamento anti-UV impede o amarelamento da placa ao longo do tempo. As coberturas. Prepara as coberturas que cobrem os perfis. Perfura cada 30 centímetros. Instale as juntas de 3 lábios apontando-as para fora e deixe-as sobressair em 2 centímetros. Previna-se com tábuas largas de madeira para trabalhar nas placas de policarbonato. Após remover a película, lado UV, aparafuse coberturas sobre os perfis com parafusos sextavados e arruelas de vedação. O cume superior. Instale a junta com a ajuda de um maço no cume superior, posicione na parede e marque os pontos de fixação. Perfure e fixe com tapetes de fixação. Impremiabilização. Por fim, faça uma junta impremiável periférica ao comprimento do cume e ao longo das margens. Deixe secar algumas horas e teste molhando o novo telhado. O sistema de cobertura aparafusado pode ser removido, facilitando a substituição do painel de policarbonato. Discretos e resistentes, os perfis de suporte associados às placas de policarbonato possibilitam a criação de telhados de jardins de inverno muito brilhantes. Um sistema de montagem muito simples de implementar. O cime superior do pico frutas¨. O e-mail Angelsuffle. Tchau, tchau.